No serviço e nos recados, no menino recado com o proprietário da farmácia. Num certo momento, o proprietário precisou se ausentar da farmácia por algumas instâncias e pediu pra esse rapaz ficar olhando lá o espaço pra ninguém mexer nas coisas e se o proprietário chegasse algum cliente pedisse pra esperar que ele desce, pois que morava no primeiro andar em cima da farmácia. De repente, chega um camarada bem apressado e pede um medicamento. Ele diz, olha, eu não posso, você vai ter que esperar porque o bom tá lá em cima. E você vai ter que esperar que ele possa desfachar. Porque o senhor não me vendo, pelo amor de Deus, que eu tô aqui numa situação meio complicada, porque o senhor não me vendo, qualquer coisa tá vendendo, eu quero ficar falando. Isso que ele só tem, se eu tô com um diarreia e eu tô precisando de um remédio, seja lá o que for, que o camarada se é uma padeleira, é outra, é outra, é outra, é outra, é outra. Aí achou um diazepão. Aí, pegou um acaso, deu o rapaz, né, o rapaz tomou lá o dois por uma vez e atravessou a rua, né. Daquilo, quando ele mal terminou de vender, o proprietário desce. E se aí chegou alguém, ele chegou. E disse, porque você não deu esperança, eu não dei, mas ele tava com uma pressão, pediu que eu vendesse qualquer coisa. E você vendeu o quê? Você vendeu, você vendeu aqui. Mas diazepão, 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 eu fui pela lógica, né, diazepão. E aí, você não deu certo, aí o homem tava, ele disse, tá ali, aqui do outro lado. O camarada foi, atravessou a rua, não chegou no outro lado, tava com a do lado, o braço friozado, né. Aí, foi batendo o nome do papaz, disse, eu sou também, né, estou, tô com um cacado, tô dando, vem aí no trabalho dele. Ah, 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 ah.